Por tão pouco eu perdi você Que sufoco foi de enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim, tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim, tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Se agora eu não tenho você Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem querer Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você De novo encontrar você De novo encontrar você Amém